o pessoal é beleza vamos agora pessoal na régua né onde foi medido a nossa água que de São Francisco pelo nível que foi visto aí e vou aproveitar e dar uma adinha lá embaixo se eu não range meu óculos que caiu lá que é nessa posição não descer agora galera vamos vamos caminhar junto comigo aí viu para você ver galera você pode observar galera aí ó é barco chegando aqui né então vão aqui do cais aqui tem a parte de cima infelizmente que tá uma parte aqui que o pessoal ainda ainda tem reforma essa reforminha dessa reforma deve ter uns dois anos mais aí agora não descendo aquela parte de baixo lá tá a torre lá tá a torre tá nossa igreja lá matriz São José né o pessoal fazendo suas acomodações aí trazendo transportando o pessoal então tá aí passando para o ilusir galera aí pessoal tá vendo é isso aqui pessoal no final de semana de domingo é topado topar topar de gente mesmo aqui hoje seu joia com todo mundo aqui galera o barco onde disse eu iria e aí ó e aí é para transportar pessoas né tem as que bancado a pessoa sentar aqui antigamente quando era mais mais fundo aqui vinha vapor tem muitos anos muitos anos não vejo mais né pessoal na beira do rio assim é um mexendo com rede a gente outros mexendo com a coisa e outra tá vendo a gente tem suas redimbra da sua pescaria pescaria agora tá liberada né para você ver esses degraus aí ó a água e a água teve lá no último degrau tá vendo o último degrau lá imagina aí ó não tá aquela barraca lá eu passei lá e lá de cima com um carcanhar com um carcanhar topar de água imagina o tanto de água que não foi né graças a deus né embora seguir viajar vamos lá para regular o pessoal do segmento é igualmente foi pra vocês pessoal vai mexendo com suas pescaria lá na frente já tem pessoas pescando lá tá vendo lá isso aqui que é riqueira esse aqui é lazer é descansa é tranquilidade né o pessoal com seus carrinhos barco pessoal vem de barco está sendo aqui os motorzinho jones tá vendo aí como é que é a situação uns mexendo suas redes pescaria artesanal igreja artesanal tudo feito um punho braço pessoal a localidade galera que eu pedi meu óculos foi essa aqui ó nós tá indo agora né que não tinha possibilidade da gente tá vindo aqui no decorrer mas antes que só tava a lama esse esses meses para trás aí e tá tendo essa oportunidade agora tô vindo aqui olhando aqui mesmo aqui no chão aqui só para vir aqui só para ver mesmo se tiver que o povo apanhou enchente já levou né se tiver cair tentar nessa nesse trecho aqui ó caiu bem aqui galera a régua aí tá vendo imagina que essa água passou essa a régua né passou essa medida dos 10 metros e eu cheguei a restaí-lo restrei se rique no meu canal galera na régua de dos seus 12 metros e 30 que foi o que foi maior altura né uma altura que foi visto vai lá para você ver a outra régua que eles colocaram lá tá vendo eles colocou lá pensando que o rio ia dar seguimento mas só foi ter no joelho daquele moço tá lá uma das primeiras réguas só para ficar registrado uma das primeiras réguas é esse aqui ó no óculos caiu nessa posição ele pode estar aqui ainda tá vendo que aqui é que não vai esvaziar você pode ver que esse está essa hora que é tão bem feita e se fizer essa parede também tá vendo os paredão aqui e da seguimento e só na parede é sei que só precisa ficar registrado isso aqui é uma pederona tá vendo para você ver a primeira régua aí ó e aí eu vou fazer outro vídeo mostrando direitinho nosso rio hoje ele tá né com 64 centímetros do seu nível normal dele e a quatro metros tá vendo é início início aqui com quatro metros deixa eu ver outra régua aqui ó a outra régua que tá com cinco não quer dizer tudo indica ainda que seria ainda tem muita água ainda ainda tá com muita água ainda que geralmente os níveis normal desses rio é dois metros ele tem muita água ainda vai esvaziar um pouco galera a tomar a deus não esvazia não é infelizmente nós não viu o óculos não viu nada vimos aqui mesmo só para a curiosidade mesmo de repente o bichinho tá aqui ó e aí eu não acho se tiver já uma pessoa deve ter opa pisando um trenzinho duro aqui um pouco é ele senti um trenzinho aqui acha não pessoal acha não galera mas isso aí um abraço para vocês todos um até o próximo vídeo nós todos com saúde vocês da seguimento que eu vou vim de lá para cá no outro vídeo vocês verem o andamento tem que esperar só essa lanchinha passar aí galera e eu sei que coisa chique aí ó e fica assim também um abraço você até o próximo vídeo com deus se inscreve no canal se não for inscrito